Ainda sobre as eleições, gente, um grande número de eleitores deixou de comparecer às urnas no último domingo para votar nas eleições deste ano. A reportagem é do Sidney Cardoso. O índice de abstenção nas eleições municipais de 2024, em Três Lagoas, chegou a 29,35% do eleitorado da cidade, que é de 86.968 pessoas. De acordo com os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Segundo o TSE, 25.525 eleitores aptos a votar nas eleições municipais de 2024, em Três Lagoas, não compareceram às urnas. O total de votos nulos foi de 1.657 e de votos em brancos foi 2.691. Essa taxa de abstenção foi menor em comparação com a eleição municipal de 2020, quando 26.103 eleitores não compareceram às sessões eleitorais em Três Lagoas. A capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, também apresentou altos índices. No total, foram 164.799 abstenções, representando 25,60% do eleitorado, que é de 649.188 pessoas aptas a votar. Na capital, houve 19.451 votos nulos e 16.968 votos em branco. Segundo o sociólogo e professor de Ciências Humanas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, o FMS, Daniel Estevam Ramos, as abstenções das eleições brasileiras têm girado em torno de 20% a 21%, de acordo com as médias das últimas eleições. Em 2020, nós tivemos, nas eleições municipais de 2020, nós tivemos uma abstenção um pouco maior do que a média histórica, por conta da Covid-19, que naturalmente fez com que muitas pessoas decidissem não sair de casa para votar. Então, naquela época, bateu em torno de 25%, dependendo da cidade, um pouco mais, um pouco menos. Neste ano, esperava-se uma certa diminuição da abstenção eleitoral em comparação às últimas eleições municipais, mas isso não ocorreu de maneira tão significativa. Então, ao que tudo indica, as eleições, pelo menos no Mato Grosso do Sul, mas de modo geral no Brasil também, estão alcançando um novo patamar de abstenção próximo ou em torno de 25%, que é bastante gente, se nós considerarmos que as eleições são obrigatórias no Brasil, que o voto é obrigatório no Brasil. O professor também avalia que esse alto índice de abstenção pode ser resultado de alguns fatores. Apesar de o voto ser obrigatório no Brasil, na prática, as consequências negativas e punitivas para o eleitor que não vota não são muito graves. Se a pessoa que não vota for lá e regularizar a situação na justiça eleitoral, fizer essa justificativa, hoje pode ser feito pela própria internet, pelo próprio celular. Então, trata-se de um processo relativamente simples, relativamente fácil e de baixíssimo custo. Então, na prática, as eleições no Brasil já são, o voto no Brasil já é, em grande medida, voluntário. Nas eleições de 2024, os eleitores escolheram candidatos aos cargos de prefeito, vice e vereador. Após o encerramento da votação, às 16h, horário de Mato Grosso do Sul, o resultado oficial dos eleitos foi divulgado por volta das 17h40, conforme apurado pelo TSE.